Ah, pegaram o Fiddle, mano. Acabou, chega, chega, chega. Vamos lá, o Zinho. Nossa, derreti legal, velho. Fazia tempo que eu não via esse aí, velho. E aí, invade? Vem cá. Mano, Desico mandou um negócio pra mim no privado aqui, assustador, velho. Que que é isso? Aposte, cheia na tela, viu, galera? Compra, mano, compra. Não abandono o parceiro, não, velho. Canto. Manos. América. Bambu. Conto. É, galera, aqui acabou, não? Mono Fiddle do Challenge de lá, esse aqui? Kou-we? Kou-a-we? Demorou, então. Parece que é só os Monot Champions lá, hein? Beleza. SS geral, né? SS todo mundo. Seis, mim. Vambora, Nene, só punir, hein? Ele é o único que tá Challenge, velho. Pô, e eu, galera? Eu, vocês esqueceram de mim. Alma de Challenge, né? Você já provou. Você é um grande ninja. Nível 2 é nóis, hein, mano? Nível 2, nível 2. Ó, a MF tá trolando, né? Ela tá me dando auto-ataque, ó. Presta atenção no nível 2, Rakan. Você já tá sem flash, mano. Presta atenção. Aqui é dive, tá? Aqui é dive, velho. Calma. Você é ignite, na real, né? E aí, recalma mesmo. Ó, o cara tem o quê? Três kills já, velho? Caramba, velho. Para, meu Benão, please. Botinha isso aqui mesmo. Não fala SS todo mundo sem certeza. Mano, se pá que eu bater a Lux, coitada. Ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, mano. Vamo lá. Decepção. Ai, cara. Como é que não pegou, velho? Vai ter o P. Vai ter o P. Vai ter o P. Vamo lá, vamo lá. P. Numa quinta. I. 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 Tô aqui, bebê Pode ficar de boa, tranquiliza, relaxa Ó, analgueijozinho Tira o hard, vambora Suporte abismo, né, isso aqui Só uma tapa, hein Fala dele, viu Obrigado, Lula Valeu pelos dois meses, seu Caralho, pai Tá chato, hein, mano Mais um, Lux Mais um, neném Mais um, baby Melhor que o Ranger Qual foi, véi O que eu faço, hein Acho que eu vou de bota do CDR, véi Mano, essa play foi god, hein, galera Bem limpo, né, mano Que play limpa, mano Caramba Olha lá Como é, amigo Tá pensando que eu tô sem suporte, é? Aí, ó Bom, aqui agora é só dive Como é, amigo É, dive atrás de dive Ih, eu tô a nível atrás, mano Ainda, muito roaming, né Vamos lá no Talon de novo, mano Senão ele que vai vindo em nós, ó Tô aqui só de guarda, hein, mano Olha lá ele Tô aqui de guarda, mano Mano, esse aqui que eu acabei de fazer É muito roubado de Nautilus, viu, galera Você graba de fora da torre Aí, se só gravar e não dar auto-ataque Você não pega o agro da torre, tá ligado? Aí o Hakann achou que eu peguei o agro Aí ele usou o W igual um noob Tá lá ele ainda Tá lá, deixa ele lá, ó Acha que nós não sabem, né? Deixa eles lá, ó Ele vai querer ir Drake agora Tô na mente do Fiddle, véi Agora ele pode juntar do Peach aqui agora Tem que tomar cuidado Nossa, deu uma alagada, hein Olha o Fiddle, olha o Fiddle Pô, jogamos super bem, véi Mas não tinha como não tomar, né, véi Grabei insta no bagulho dele Pá, flashei o bagulho do Hakann Mas tomei free, né Se eu tivesse bota de GMR eu não morria, véi Pegou, pegou, pegou Não, pega Caramba, hein, mano Vambora, galera Caralho, o Kenzy tá jogando gostosinho, hein Deu até tesão Que isso, pô É uma gameplay, mano O Arkin já pensou em virar Trapper, já Um dia nós fazemos uma música aí Mas só pra dar uma zoada, né Boa pra nós e o Yemi Mano Mano, eu queria tirar aquela Ward ali Mas é muito arriscado Tem Drake pra pegar também E agora? Vai pro Aralto, véi Aralto maior que Drake? Nunca Caralho, por outro segundo Achei que era o Fiddle, véi Original Não sei se eu gosto de guiar o Aralto, mano Ou o Drag Ó, e a Lux vai lá sozinha Cuidado, véi Vou puxar aqui, então Ó o Kledão como vem Cuidado aí, garoto Fiz de tudo pra te salvar, amigo Pera aí, pera aí Só deixa o like e o comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Era pra levar a Midi, véi Tá clean, hein, mano O Fiddle vai apertar a R Tem que tomar cuidado Vou procurar ele Boa tarde Marquinhos Pode mandar uma mensagem de apoio? Estou estudando pra uma prova no final do ano Tá, amor? Abraço Te amo Abraço Vai, maisão Vai em busca do seu sonho Estuda Mandar um Se Vira também especial, né Come livro aí, mano Com farinha, farofa e quiabo, mano Ó Estuda Mete bronca, fião O Nautilão tá como, hein Aquele velho conselho Se Vira Aí, ó Ó o Fiddle Ele quer ultar, hein, mano Eu vou achar ele, ó, véi Meu foco tá sendo Não deixar o Fiddle jogar, véi Ó Ó ele aqui Ai, tinha clone Pegou Smite azul é muito bom pra Fiddle, véi O Mubi Speed que ele ganha salvou ele aqui Ou não salvou Eu sinto sua dor, Fiddle Vou guardar o R Pra cancelar o TNMF Ah, meu time virando na hora pra mim Nice Nice, ele só faz, né Vai ter dragão Vamos base logo Ó, minha missão Procurar o Fiddle, véi Procura ele, véi Amanhecer Aquela fé Acabou, hein, véi Coitado, os caras não conseguem jogar, véi Nós simplesmente não tá deixando, né, véi Ó Bem jogado Eu tenho esse Nautilus, hein, mano Eu tenho esse Nautilus aí Vambora, então Ai, ai, ai Falaram e Ah, o Fiddlezão é challenge O mais brabo que tá tendo Não arrumou nada, mano Nada Vambora, maravilha Eu quero fazer Fiddle soup Botafé, véi Por isso que eu caí soup aqui, ó Tentar pegar o Fiddle agora Tentar pegar o Fiddle